Vai, minha tristeza Regresse, porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade A realidade é que Sem ela não há paz, não há beleza É só tristeza e a melancolia Que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas, se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois há menos peixinhos a nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços hão de ser milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Capraços e beijinhos E carinho sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Não quero mais esse negócio de você viver assim É só eu sei Quanto amor Eu guardei Sem saber Que era só Pra você É, só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não era mais uma dor Se não, não seria o amor Aquele que a gente não vê Amor que chegou para dar O que ninguém deu pra você Amor que chegou para dar O que ninguém deu pra É, você que é feita de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonita demais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Pode muitoJA Te molt топ faire Poderame Toda negócio Potrundo Bad peace sounded Toda ә Toda 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 Toda